Hoje eu vou dar algumas dicas para quem não aguenta mais ser solteiro ou solteira e quer se casar. Então vou estar dando aqui algumas dicas para quem não aguenta mais ser solteiro e quer se casar. E é um assunto até delicado, mas aí vocês vão pensar assim, já sei que ela vai pegar o salmo, quando fala de solteiro, não sei porquê, mas associa-se o solteiro, aí lembra logo do salmo 40. Isso se esse solteiro tiver entre os 20 e 25 anos, aí quando está indo para a casa dos 30, 40 e passa mais um pouco ou mais, aí já fala já no salmo 70, né? Apeça-te Senhor em ajudar. Ou se não, no desespero, aí já diz, já como o cego Bartimeu, filho de Davi, dê misericórdia de mim. Então muita vez já associa logo quando fala, até chega as pessoas que estão solteiras, ai Senhor, apressa-te Senhor, apressa-te Senhor. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser nenhum desses três versículos da Bíblia que eu vou estar lendo com vocês hoje. E nós vamos estar tratando desse assunto, né, sobre essas dicas para quem não aguenta mais ser solteiro e quer casar. Então vou estar dando aqui, vou estar destacando algumas dicas para vocês, porque infelizmente, né, infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo, a sociedade em si, tem ensinado o lema falando que ninguém é de ninguém. Relacionamentos sem compromisso algum, sem responsabilidade. E aquelas pessoas como nós que tememos ao Senhor, temos que ter esse cuidado. Porque, infelizmente, tem pessoas que querem se relacionar, mas sem compromisso, sem responsabilidade. E a gente vê aí pessoas que um dia está com um, outro dia está com o outro, é como se fosse se estivesse trocando de roupa. E não é um objeto, mas são seres humanos, pessoas que têm sentimento. E tem pessoas que convivem com isso achando que é algo normal, porque a sociedade tem ensinado isso, a mídia tem ensinado isso de uma certa forma, direta e indiretamente. E, infelizmente, tem influenciado na conduta, principalmente nessa área, que é a área sentimental. E a gente tem que tomar, a gente tem que ficar alerta com isso, que a gente não pode se contaminar com as coisas desse mundo. Quando o Senhor Jesus falou assim, não peça que tire do mundo, mas livre do mal. Porque, infelizmente, são coisas que estão influenciando, principalmente nas escolas, essa influência de, tem que namorar mesmo, tem que beijar, mas sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de responsabilidade, visando somente essa área do contato físico. Mas é muito mais do que isso. Um relacionamento a dois, que é a questão do namoro, de encontrar a pessoa certa, de encontrar essa pessoa certa de Deus, porque tem essa pessoa certa de Deus, sim, para você. Tem essa pessoa certa. Assim como aconteceu com Adão. O Senhor criou, criou os céus, criou a terra. E o Senhor, na sua criação, Ele viu que tudo era bom. Só que Ele observou que o homem estava só. Isso nós podemos ver lá no livro de Gênesis, no primeiro livro, que foi escrito por Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, no capítulo 2, em que o Senhor diz assim, lá no versículo 18, quando Deus criou a mulher. Aí Ele diz assim, ó, Então, repetindo aqui, ó, Quer dizer, então, o próprio Deus, o nosso Deus, viu que não era bom. Porque é bom que a pessoa tenha alguém, é de Deus, não é pecado você querer alguém, uma pessoa de Deus, para estar ao seu lado. Isso não é pecado nenhum. Principalmente, além de pessoas, né, que são solteiras, estão esperando em Deus, e até pessoas também que já se racionaram, eu digo assim, pessoas que são mães solteiras, né, que estão hoje na presença de Deus, e querem uma pessoa de Deus, uma pessoa do Senhor. E isso não é pecado nenhum. A pessoa ter essa, né, esse sonho, esse sonho de se casar. É isso. E o casamento foi algo que foi constituído por Deus. É uma bênção do Senhor, o casamento. Deus, há a bênção de Deus nisso. Mas a pessoa, certa. E então, eu vou estar aqui, é, destacando aqui, algumas dicas, para quem, né, não aguenta mais ser solteiro e quer se casar. E a primeira dica que eu quero colocar aqui, né, é que você guarde isso. Invista tempo, invista tempo para Deus. Tenha sempre um tempo para o Senhor. Isso é importantíssimo. É importantíssimo isso. De você ter esse tempo, quando investir esse tempo com o Senhor. Aí você vai perguntar assim, mas, missionária Regina, como é que é isso? Como é que acontece isso? É de você ter o momento seu com Deus. De você, é, orar. De você meditar na palavra de Deus. Porque o Senhor mesmo diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você quer que a sua vida esteja alicerçada, porque quando o Senhor Jesus fala sobre a questão da rocha e da areia, que Ele dá esse exemplo, Ele está falando da gente ouvir e praticar. Então, é importante da gente ter esse vínculo espiritual, de ter essa comunhão, de ter esse relacionamento com o Pai. Não só pela questão sentimental, mas envolve todas as áreas das nossas vidas. Então, a primeira dica que é importante, ah, mas não tem como pular. Não tem como pular. Se você pular essa aqui e querer realizar as outras, não vai acontecer. Porque vai ser como uma planta, uma árvore que não tem raiz. Entendeu? Vai ser algo que vai estar sendo construído na areia. Um relacionamento que vai estar sendo construído na areia. Porque não vai ter como Deus agir. Você não vai dar legalidade para Deus agir na sua vida. Por quê? Porque você não está buscando a Ele. Você não está procurando Ele. Você não está consultando a Ele. E quando eu falo nessa questão de você estar orando, de você estar buscando, não é só a área, não. É sentimental, mas todas as áreas. Você está orando, primeiramente, pela sua vida. Porque não adianta você querer algo se você não está bem consigo mesmo, se você não está bem com Deus. então, nesse relacionamento que você tem com o Senhor, como diz o Salmo 139, que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele sonda, Ele conhece a nossa estrutura. Então, tem muitas coisas que nós achamos que nós estamos fazendo certo e nós não estamos fazendo certo. Tem muita coisa que a gente pensa que é de Deus e muitas vezes não é. Então, quando a gente busca esse relacionamento com Deus, aí o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai estar nos ajudando, nos direcionando, nos direcionando para a gente poder fazer as escolhas certas. Tem pessoas que estão sofrendo porque não consultaram o Senhor. Tem pessoas que estão sofrendo porque fizeram agir com a sua própria força e isso é muito perigoso. Porque quando eu me prosto diante de Deus, quando eu busco ao Senhor, é como se eu estivesse declarando assim, Senhor, eu dependo de Ti. É você pedindo ajuda para Deus, você reconhecendo que sem Deus, você não é nada, eu não sou nada. Como o Senhor Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Ah, mas eu quero me relacionar, eu quero... Sem mim, nada podeis fazer. Dependemos do Senhor. E principalmente nessa área. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas buscam a Deus em determinadas áreas da sua vida, na questão de uma cura, na questão de um momento até profissional, mas quando chega na área sentimental, aí os princípios de Deus não regem nessa área. Aí as pessoas querem colocar os princípios que o mundo tem apresentado. Aí é que está o perigo. É aí que está o perigo. Aí eu gosto do Salmo 91, que ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Sabe o que significa Onipotente? É aquele que tem todo o poder. E sabe o que ele fala? Descansará. E é isso que o Senhor quer de nós. Daí a gente descansar no Senhor. E quando eu falo nessa questão aqui de estar dando essa dica de pessoas que não aguentam mais ser solteiras e querem se casar, é porque, sabe qual é o perigo? Quando a pessoa entra no desespero. E no desespero a gente acaba fazendo as piores escolhas. Agora, quando nós passamos a buscar essa intimidade de estar orando, mas aí vai falar assim, mas missionária Regina, como é que eu faço isso? Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que... E como é que... Tira um tempo para Deus. um horário, um momento de você buscar, de você meditar na palavra do Senhor. É importante isso porque a tua alma, a nossa alma, ela clama pelo Deus vivo. Então, a base, aonde começa a estrutura, tem que ser através da oração, através da palavra de Deus. Por isso que eu faço questão de frisar essa primeira dica. Essa primeira dica, que é de você investir tempo com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir as suas necessidades, Ele quer ouvir você falar com Ele. Porque tem muita vida que a pessoa fala com tanta gente. Ai, eu quero casar, ai que eu estou assim, ai minha vida sentimental, não deu certo, e agora... Mas com quem você tem que se abrir, com quem você tem que derramar o seu coração, você não derrama. e Ele é Pai. E Ele tem um cuidado, Ele tem um carinho todo especial. E Ele quer ouvir. E tem certeza que Ele vai responder. Porque o nosso Deus, Ele responde. Ele fala, Ele corrige também quando tem que corrigir. Mas tudo que Ele faz é para o nosso bem. Não é aquela coisa do castigo. Ai, que Deus pesando a mão. Olha só o que aconteceu, está vendo? Vim de um... É por causa do... Eu me envolvi com a pessoa errada, e agora o fruto desse relacionamento nasceu, agora eu estou com filhos e Deus está me castigando por isso, é por isso que eu não arrumo ninguém e não sei o que. Olha, a palavra de Deus diz assim, Eis que faço nova todas as coisas. Não, mas eu tenho um filho. Eis que eu faço nova. Deus, Ele trabalha de uma tal maneira que Ele restaura aquilo que foi quebrado, aquilo que foi ferido, Ele sara. desde o momento que você queira. Ele sara. Ele cura. Mas você tem que liberar o perdão. Você tem que reconhecer que você precisa dEle. E Ele vai trabalhar na tua família, que ficou estruturado diante dessa situação que houve, e Ele vai e estrutura, Ele faz de uma maneira linda e maravilhosa. Porque o nosso Deus, Ele age no sobrenatural. por isso que é importante nós estarmos nessa sintonia, essa questão de você estar em oração, de você estar nessa comunhão com Ele, nesse contato com Ele, o Espírito Santo tendo liberdade na sua vida. Como diz lá em Apocalipse, quando fala para as igrejas, quando fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes a pessoa entra num relacionamento fora da direção de Deus, porque não quis ouvir o Espírito Santo. Não, esse é esse aí. E não quer ouvir, não. E não quer dar crédito. quando diz lá e vai, quem deu crédito na nossa pregação? A pessoa não dá crédito. É chato a pessoa quando dá crédito. Quando você vai falar, não é chato isso, você chegar para uma pessoa e falar assim, fulano, olha só, está acontecendo isso que eu falo para você. E essa pessoa está falando com a maior sinceridade, com o maior carinho. Fala, fulano, não passa naquele lugar não, que aquele lugar está perigoso. Aí a pessoa, você está falando com a pessoa e a pessoa está olhando para você, mas não está dando crédito àquilo que você está falando para ela. Ela, muitas vezes, até balançando a cabeça e mostrando até que está concordando, mas é tudo, sabe, não está dando crédito. E ali, aquele que você orientou, que você deu aquele conselho à pessoa, chega lá, aquela pessoa faz totalmente o oposto daquilo que você falou. E depois a pessoa sofre as consequências, a pessoa se pula, não é bem que você falou, que eu não era para passar por ali, mas eu temei e passei. Eu não estava acreditando naquele. E muitas vezes, a gente faz isso diante do Senhor. A gente não quer dar ouvido, sabe por quê? a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por isso que é importante a gente estar orando, a gente estar buscando o Senhor. Porque não adianta eu ir para a presença de Deus, mas cheio, cheio daquilo que eu acho, sabe, das minhas ideias, dos meus conceitos, dos meus valores, dos meus valores. Não. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente tem que se desvaziar das nossas vontades, dos nossos desejos. A gente tem que se desvaziar para que Deus possa nos encher. Aí Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. Sabe o que é discernimento? Você, Deus dá discernimento, você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que na igreja do Senhor tem o trigo e tem o joio. E Deus nos dá discernimento da sabedoria, caridade, para se relacionar. Então, é importante você ter essa sensibilidade espiritual e isso só é possível através da oração e da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra fonte. Não adianta falar, mas não tem uma outra maneira. não é a oração e a palavra de Deus para que Deus possa ser, para que Deus possa ter liberdade. E outra coisa que eu quero falar já dentro desse tópico aqui que eu estou falando, dessa primeira dica de investir tempo com Deus, com o Pai, e eu quero destacar aqui outra coisa que a gente tem com muito cuidado. Tem pessoas que ficam atrás de revelação nessa área sentimental. tem pessoas que ficam atrás de profetas, de profecias. A palavra de Deus fala sobre o dom, profecia. Mas, não é para você ficar procurando, você ficar buscando, é ficar nessa dependência. Tem pessoas que vão e procuram a irmã tal, a irmã, joaninha, para poder buscar essa resposta de Deus. Gente, toma cuidado com isso. Tem casamentos, pessoas que estão sofrendo porque foram casamentos arranjados, casamentos que foram, vamos dizer assim, que foram adicertados nessas bases de revelação, de profecia. e Deus quer falar diretamente com você. Cuidado com isso. Ah, não, Deus está me falando que aquela pessoa, muitas vezes você não tem nenhum sentimento por aquela pessoa, porque o outro fala, não, aquela pessoa é de Deus, você tem que casar com aquela pessoa. Entendeu? Toma cuidado com isso. Deus vai falar com você. Vai ter uma confirmação de Deus na tua vida. A pessoa vai ficar passando, sai fora disso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Tem pessoas que estão sofrendo por causa de casamentos que foram feitos dessa forma. E as pessoas achando e depois ficaram até depois reclamando com Deus, vamos dizer assim, mas Deus não teve culpa de nada. Mas quando você é a palavra, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Aí você vai entender até a questão dos dons espirituais, como é que acontece, quais são os objetivos. Lê. Procura meditar na palavra de Deus, porque aí você medita a tua oração vai ser baseada dentro do conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus. Essa área sentimental também, porque eu fico até triste porque eu não vejo muito essa orientação. Muita gente vê só a questão, e tem que ter a questão dos casais, é de Deus, de ter reuniões, palestras, específico para casais, mas também tinha que ter a mesma proporção, até com mais intensidade, para aquelas pessoas que ainda não se casaram. Não como se fosse a turma desencalhada, porque acaba se bobear, cria até uma certa discriminação para as pessoas que são solteiras. As pessoas ficam até limitadas com relação ao serviço na casa de Deus. São pessoas que têm potencial, são pessoas que têm dons, que estão ministérios. Muitas vezes a pessoa fica pensando assim, só depois que eu casar, eu vou poder exercer. Claro, tem certos tipos de ministérios que requer realmente que a pessoa seja casada, mas tem muita coisa que você pode fazer para Deus, muita coisa que você pode realizar na obra de Deus. E muitas vezes a pessoa quer, mas tem essa restrição por ela não ser casada e muitas vezes a pessoa já olha com aquele olharzinho, já jogando uma piadinha, uma brincadeira. Gente, até cuidado com isso. Você que é casado, cuidado quando você for falar com alguém que é solteiro, porque realmente, sem querer, acaba sendo assim um bule disfarçado, não é aquele peso todo, mas para a gente tomar cuidado, porque a gente tem que são palavras para abençoar, para alegrar, não para julgar, não para ser motivo de piada, de brincadeira, porque são coisas sérias, sentimentais, uma coisa muito séria que Deus leva com seriedade, tanto que Ele leva com seriedade que Ele viu que não era bom que o homem vivesse só. O Senhor, Deus chegou a essa conclusão e Ele mesmo tomou a iniciativa de não ter uma companheira, de ter uma pessoa ali para estar ao seu lado, para estar junto com Ele ali, porque Ele viu que isso seria bom para o homem. Tanto que eu acho até bonito aqui, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, vamos ver aqui, na palavra de Deus, e aí é no versículo 23, é no Gênesis 23, aqui a gente vai ver a primeira poesia que um homem faz para uma mulher. A primeira poesia, eu sei que ela foi curtinha, pequenininha, mas não deixa de ser uma poesia, aí a gente vai ter um certo romantismo, porque ele diz assim, aí Adão fala assim no versículo 23, e disse Adão, depois da benção que o Senhor deu para Adão, que foi da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, aí disse assim, Adão, depois disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Então, a gente vê aqui, na primeira conta com Adão ali, na benção que Deus deu para ele, a gente vê uma certa poesia, um certo romantismo da parte de Adão, acho que se fosse fazer isso nos nossos dias, porque ele fala assim, que ele fala aqui assim, ó, e agora, aí disse Adão, e esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se eu falasse isso disso, talvez as mulheres iam se ofender, porque as pessoas têm essa coisa do padrão de ser magrinha, ninguém gosta de falar que está cheinha, acho que hoje em dia se falasse isso, eu falasse, que negócio é esse carne da minha carne, né? Mas eu acho bonita essa passagem, mas vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então foi a primeira dica para quem não aguenta mais ser solteiro ou solteira e quer se casar. E uma boa parte da, não só da igreja, né? Mas eu digo no geral é constituído da parte feminina, né? Então vamos, até como o pastor brinca, né? Fala que do jeito que as coisas estão, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco, né? O homem vai ser igual o mico-leão-dourado, né? Para ver só em cativeiro, porque o negócio está, né? Mas Deus tem a benção, Deus tem, Deus tem. E a segunda que eu quero destacar aqui é, primeiro eu falei do tempo, né? Investir tempo com Deus e o segundo agora é investir tempo com você. Ah, mas comigo, aí eu não estou entendendo nada, explica isso melhor. Tá bom, vamos lá. de você se cuidar. Lembra quando o Senhor Jesus falou assim, ó, amar o seu próximo como a si mesmo? Porque tem pessoas, aí tem que se cuidar, tem que se amar, ser de Deus, não se idolatrar, né? Porque tem pessoas que se idolatram, mas você não é de Deus não, está repreendido, né? Fica assim, né? Gente, parece que é a, não vou falar o nome do refrigerante aqui, vamos falar assim, parece que é a última água gelada, a última garrafinha de água gelada no deserto. Entendeu? Mas não é bem assim que funciona, não é assim que funciona, não. A gente tem que, mas com humildade, né? Que nós somos a imagem, semelhança do Senhor e sempre louvando e glorificando a Ele por tudo. Então, da gente se cuidar, isso é de Deus, não tem, não é pecado, falar, ah, não, que isso, aí que você, você não está querendo, você não está querendo casar. Mas você não se cuida, né? Se você não cuidar de você, como é que vai ser? Tem que ter uma, não é que você vai, vamos dizer, é de você poder, o cabeleireiro é pecado? Não é, você não, no salão, fazer as suas unhas, né? De comprar uma roupa para você, de comprar uma sandália, isso não é pecado, não, não é pecado. Agora você tem que ter sabedoria, né? Isso aí para aquela parte da administração, vamos dizer, por exemplo aqui, a pessoa ganha três salários mínimos, aí quer comprar uma roupa que custa esse valor, né? Faz uma compra fora da sua realidade financeira. Aí você está, aí você está procurando, a dívida, a dívida é como se fosse uma prisão. Então você tem muito cuidado, aquilo que você vai adquirir, aquilo que você vai comprar, tem que ser com sabedoria, você tem responsabilidade, não é isso? Ou muitas vezes aquele que é solteiro e que depende dos pais, que também tem os solteiros que dependem dos pais, não é isso? Então, aí fica lá com a mãe que quer aquela roupa de marca, que quer aquele tênis, que quer para ficar impressionando os colegas, para impressionar os amigos, para... Gente, você tem que viver a sua realidade. A realidade da sua família está um julgo, a pessoa está... Já acabou a sandália, já não tem mais nada, a sandália já acabou, já usou a roupa, então também já não está nem dando mais. A roupa nem está dando mais e está pagando ainda aquela roupa. Ainda está pagando, está parcela lá, perder, e é perder de vista mesmo. Tem que botar um binóculo para tentar alcançar aonde é que está a última parcela para pagar. Já cansou, já a roupa nem está usando mais. Virou até pano de chão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que dar um alerta. Então, essa questão de você investir em você, você poder comprar a sua roupa, comprar os sapatos, comprar, mas dentro da sua realidade. E não aquela coisa que a pessoa compra, aí fala, mas eu não tenho sapato, aí eu não tenho roupa. Quando eu adoro, o guarda-roupa, gente, volta a pouco abrir, cair, a gente virar aquela montanha de roupa em cima, né? De tanta roupa. Tem roupa que a pessoa nem lembra mais que comprou. Sandário, então, nem se fala. Então, você tem que tomar também, você tem que ter essa, né, essa sensibilidade, que aí Deus até, né, você tem que ser grato. Não, o Senhor me deu para me estar usando. E muitas vezes, não dá, então dá para a pessoa que precisa, né? Abençoa, não está dando mais, você não quer mais, já renovou o guarda-roupa, né? Abençoa alguém, tem pessoas que estão precisando dessa roupa que você está guardando aí e não quer dar para ninguém. Pessoas que nem a roupa desde bebezinho, né? Desde bebezinho, desde o sapatinho, e tá lá, o primeiro sapatinho que foi usado que está guardado lá. Então, tem coisas que você pode abençoar alguém que muitas vezes tem pessoas precisando dessa roupa aí. Acabei indo para um outro lado aqui, né? Mas, eu estou falando que a dica, o investimento, né, de tempo, você investir em você. Então, você dedicar um tempo para investir em você, de se cuidar, de ser de Deus. Porque você pensou, a pessoa, aí, tem a pessoa que vai ter oportunidade, a pessoa amada vai aparecer, a pessoa que ele, né, o príncipe, né, porque o nosso Deus, porque ele é rei, né, então, vai ser um príncipe. Você é a princesa do Senhor, o príncipe do Senhor, você é a sua princesa vai aparecer. Deus vai, a benção vai chegar. Aí, como é que você está? Está tudo largado com a roupa, né, lá, do político, né, o cabelo lá, só a misericórdia, só a misericórdia de Deus no cabelo, muita oração, né, tem que botar um óleo e um gido no cabelo para poder amaciar o negócio, que o negócio está triste. Então, e hoje em dia, tem tantos produtos, tanta coisa que a gente pode usar, não estou aqui fazendo, é, não aquela coisa da ditadura da beleza, ó, tem pessoas que misericórdia, são obcecadas. A pessoa perdeu um quilo, mas nunca está satisfeita, quer perder mais, quer perder mais, daqui a pouco vai virar um esqueletinho. Ainda vai achar que tem que perder alguma gordurinha, que ainda tem gordura. E não tem nada, está magro, às vezes, isso até afeta a saúde. Porque é um padrão de beleza aí que o mundo tem imposto, que é uma coisa maligna. Maligna. Então, você também tem que tomar cuidado com isso. Até tem certos tipos de roupas que botam a mulher vulgar, vulgarizam a mulher. Nessa mulher, não é até criança, tem que tomar até cuidado, que muitas vezes a mãe está ali, porque é a moda da novela. Ai, não, essa moda, teve que a roupa, é totalmente, é, muito sensual, muito, muito, muito sensual. E, isso, isso não é de Deus. Não é de Deus. Então, você tem que ter esse bom, por isso que é importante, porque esse é o templo do Espírito Santo. e tem coisa que nos incomoda. Não estou aqui para poder falar de uso, de costume, porque eu sei que pessoas aqui, né, dedicadas dentro da, na denominação que você congrega, que você faz parte, que você se sente bem. Então, você procura, fazer uma roupa, você usar roupa que você vai se sentir bem, que não vai te incomodar. Né, com relação ao Espírito Santo, que habita em você. E a gente vê que hoje em dia tem, né, a gente vê as modas, as coisas, as pessoas ficam naquela coisa, da beleza, na ditadura da beleza, e não, eu tenho que fazer, eu só vou ser feliz, depois que eu fizer a operação no meu nariz, depois que eu tirar esse, sabe, fica aquela coisa, e olha no espelho, o espelho é, a benção, no espelho você tem que saber, você olha ali, mas você tem que fazer a coisa direcionada. Por Deus, né, a questão de você, ter pessoas que entravam numa mesa de cirurgia sem necessidade. Então, eu falo mais uma coisa, mas é algo totalmente direcionado, uma coisa tranquila, não essa coisa obcecada, ó, não, eu tenho que fazer, e tira daqui, e tem que operar, e tem que fazer prática, pessoas que juntam o dinheiro para fazer, e chega na hora do Deus, não é nem aquilo, não fica aquilo tudo que ela esperava, porque a felicidade dela, ela botou naquela operação, naquela cirurgia, e nada, assim, é bom a pessoa se cuidar, a questão da alimentação também, essa forma que fala que crente come muito, né, vamos acreditar que isso não é verdade, né, irmãos, crente não come muito, né, mas, fica essa coisa, então você poder se alimentar bem, porque muitas vezes a pessoa come uma comida, mas ela não está botando proteína no seu organismo, ela está comendo, mas é cheia de gordura, né, então, tem que também ter um alimento saudável, que é o nosso organismo, ele pede, olha que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele criou cada fruta, cada legume, cada verdura abençoada, e a pessoa quer tomar o artificial, quer se encharcar de refrigerante, acorda de manhã, já abre a geladeira, e bota para dentro aquele refrigerante, gente, isso faz um mal tremendo para a saúde, a gente está vendo aí, né, o índice, o negócio de diabética, está repreendido em nome de Jesus, o negócio de pressão alta, pressão, né, que é enfermidade, por quê? Por causa de uma má alimentação, e você poder fazer também um exercício físico, aí você vai falar, mas o que tem a ver, irmão, ficar falando dessas coisas, eu quero saber, que eu não quero ser mais solteira, eu quero casar, mas tem a ver sim, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, isso é bom, Deus se agrada disso, né, você tem uma vida, né, aquela, não sei, aquele negócio de remédio, aquela barra de remédio, não, mas aí você já está se cuidando, você está investindo, você está investindo na sua saúde, vai ser coisas que você vai evitar mais à frente, de ter que visitar médico, ter que ir para o hospital, por quê? Porque você está se cuidando, está bebendo água, por causa dos rins, tem que beber água, beber líquido, né, o nosso corpo, ele é constituído, a maior parte de água, nós necessitamos da água, não é para cá refrigerante, não, não, eu bebi, hoje eu bebi com mais de dois litros de refrigerante, não, é água, né, se você beber água, é coisas tão simples, mas que fazem um bem, você está investindo no seu futuro, né, você se, é, se cuidar, aí a pessoa, não, mas esse pecado é vaidade, vai cuidar é questão de saúde, é questão de saúde, muitos hospitais poderiam estar mais vazios, hoje se tivesse tido um investimento no início, né, da pessoa investir, você vai se cuidar, e isso é importante, e Deus se agrada, de você, quem não gosta de chegar em uma loja, fazer uma compra, né, mas tudo no tempo certo, na hora certa, dependendo, é necessário, precisa, aí você vai ver se realmente é necessário, se precisa, e de você poder investir esse tempo em você, de estar se cuidando, então, é a segunda dica que isso é muito bom, isso é muito bom, aí você, outra coisa também, outra dica que eu quero dar, é de você investir tempo com a sua família, rapaz, ah, missionária, a gente não tem nada a ver isso, eu estou querendo casar, você está falando de família agora para mim, eu vou te dizer uma coisa, muita vez a pessoa acha que só vai ser família quando casar, mas você vive em família, você é fruto de um relacionamento, tem pessoas que moram com seus pais, são até sustentados pelos seus pais, tem pessoas que são, que vieram de um relacionamento, são mães solteiras, ou desse e dessa, moram sozinhas, mas é uma família, tem filhos ali, é uma família, é uma família, e muitas vezes a pessoa não dedica tempo com seus pais, quer casar, quer, ah, não vejo, mas não tem de parar de conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, são pessoas que odeiam os irmãos, tem uma coisa que é orar isso, que o irmão não se dá com o outro, mas você tem que parar, conversar, porque muitas vezes a pessoa trata a mãe como se fosse uma empregada doméstica, e isso não é bom, você ia gostar disso, depois que você casar, você ia gostar que seu filho tivesse esse tratamento com você ou sua filha, ela fala, mas que é isso, eu amo minha mãe, mas não está dando atenção não, aí ela lhe lava, bota a roupa na máquina, passa a sua roupa, a comidinha está pronta, muitas vezes você está indo para a faculdade, está indo estudar, está indo para o colégio, mas quando você chega já está tudo prontinho, e muitas vezes quando chega naquele desespero, já vai logo para a televisão, já vai para o controle remoto, para poder ligar a televisão, ainda mais agora com esse negócio de TV a cabo, aí é tantos canais, e a pessoa se perde, não vê nada, fica só trocando de canal, não vê nada, fica ali, ou se não, vai para o computador, ou vai para o notebook, ou é no celular, e começa ali, é no Facebook, é no Twitter, e começa ali, e fica na rede social, e não tem esse tempo, não, mas eu fico em casa, mas você fica em casa fazendo o que? Se você fica em casa, chega, come de frente para a televisão, ou você vai para o teu quarto, e fica direto no Face, muitas vezes você vai estar o dia inteiro com a pessoa, e depois você ainda continua, emenda a conversa em casa, então você não tira aquele tempo para conversar, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente busca uma direção de Deus, a gente busca, a gente clama ao Senhor, e ora, Senhor, eu preciso de sinal, Senhor, eu preciso da resposta, Senhor, eu preciso do teu conselho, e ó, e muitas vezes a resposta está ali, com a sua mãe, a minha mãe não, é a tua mãe, a tua família, e você dá atenção, porque os conselhos dela, porque o conselho que ela tem, é conselho de experiência de vida, não é algo que viu na televisão, de novela, de filme, não é ficção, mas é de vida, experiência de vida, irmãos, isso é muito importante, uma coisa, a gente aprende com nossos erros, e aprendemos com os erros dos outros, e ela vai estar te orientando, ela vai estar te aconselhando, o nosso amigo, abaixo de Deus, é a nossa família, é nossos pais, é a nossa mãe, então, de você ter essa conversa, muitas vezes a pessoa fala com estranho, fica lá no Face, e é um coleguinha, ou a pessoa que conheceu na faculdade, no cursinho, ou no trabalho, e a pessoa se abre, e muitas vezes a sua mãe ali, e você não tem coragem, de chegar e conversar, e muitas vezes ela está esperando de você, um abraço, um simples abraço, um beijo, e dizer assim, mãe, eu te amo, mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, pai, eu louvo a Deus pela sua vida, sabe, de você agradecer, o senhor gosta disso, porque muitas vezes a gente se fecha, muitas vezes a gente está querendo algo, a gente acaba se fechando, a gente acaba sendo egoísta, a gente nem sente, fica cauterizado, sabe o que é cauterizado? É aquela pessoa que, de tanto beber, um café quente, tem aquele cafézinho quente, bem quente, a pessoa bebe aquilo no começo, fica queimando, você bota assim, a xica, aí depois, com tanto, você vai tomando aquele café, chega uma hora que você já não sente mais, você já bebe aquilo ali, para sempre estar bebendo uma água, normalmente, porque acostumou, cauterizou, e tem pessoas que estão assim, cauterizadas, nos relacionamentos familiares, e é muito bom, que você tenha essa estrutura, porque o suporte que você tem, abaixo de Deus, é a sua família, não adianta você querer buscar um relacionamento, você querer casar, você querer, mas se você não tiver essa estrutura, se você não tiver essa base, não tem esse reconhecimento, porque a palavra de Deus diz, honra teu pai, e a tua mãe, para que se prolongue, os teus dias, sobre a face da terra, então, é importante sim, né, mas que coisa careta, que coisa antiga, não é antigo, há bênção de Deus nisso, há uma bênção de Deus nisso, e é importante isso, e Deus se agrada disso, então, que você possa dar, essa atenção, de você poder estar conversando, de você ter esse momento, com seus pais, deixa, faz um jejum de face, hoje em dia, tem que mudar o jejum, né, ativamente, o jejum de Daniel, tem que colocar, né, a pessoa, deixar de tomar um cafezinho, de comer uma carne, de café, não, o jejum hoje, principalmente para os jovens, é o face, ficar uma semana, sem entrar no Facebook, de ficar tweetando, de ficar navegando na internet, esse é um jejum, que vai agradar, com certeza o Senhor, e nesse jejum, aí você já aproveita, e mantém o relacionamento, tira esse tempo, invista esse tempo, com a sua família, invista esse tempo, com a sua, família, que é, muito, importante, é bênção de Deus, e outra coisa também, vou dar mais uma dica aqui, para quem não aguenta mais, ser solteiro, e quer casar, invista tempo, na sua vida profissional, sabe por quê? aí você fala, mas o que tem a ver isso? porque tem pessoas, que tem esse sonho, ah, eu quero casar, oh, quero casar, mas ele, ele, ele tem sonhos, tem todo um potencial, dado por Deus, mas o que que ele faz? ele bota tudo, dentro de um baú, e fala assim, esses sonhos, eu só vou, é, lutar por ele, para se tornar realidade, depois que eu casar, depois que esse sonho aqui, se tornar realidade, na minha vida, e não é assim, que funciona, porque tudo tem o tempo, determinado, por Deus, Deus já sabe, o tempo, a hora, a pessoa, tudo, ele é que sabe de todas as coisas, então, você invista no teu, invista, né, tempo sim, na sua área profissional, se você está estudando, se dedica ao estudo, seus pais estão pagando o curso para você, você se dedica, se você está fazendo a faculdade, termina, não tranca não, termina, né, vai, né, Deus é com você, e Deus vai te abençoar, se você é um empreendedor, uma empreendedora, você tem um sonho de abrir um comércio, de um estabelecimento, né, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar, e não, não quando eu tiver a pessoa, é, que eu tenho certeza que Deus tem para mim, aí sim, eu vou realizar esse sonho, de empreendedora, não, passa, invista no teu futuro, estude, está trabalhando, procura progredir, procura crescer, você tem que ter foco, você tem que ter metas, né, metas, uma só não, não é só não, são várias, né, então você tem que ter foco, dentro da área, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, e sempre colocando, diante de Deus, né, porque tudo, a gente tem que colocar, diante do Senhor, para que verdadeiramente, o nome dele, seja glorificado, porque o nome do Senhor, tem que ser glorificado, em todas as áreas, todas as áreas, das nossas vidas, o nome do Senhor, tem que ser glorificado, então invista nessa área profissional, invista, nos teus sonhos, invista, nos projetos, naquilo que você tem, o desejo, aí que eu estou falando, na área profissional, invista, você já está trabalhando, invista nessa área, que é importante também, para que você, quando chegar essa pessoa, porque tem pessoas, que ficam totalmente destruturadas, aí Deus tem a benção, aí quando chega, aquela pessoa, você está totalmente destruturada, aí o que acontece, a pessoa apoia, tudo, nessa pessoa, tem pessoas até que se anulam, depois que elas estão ali, fazendo a faculdade, até estudando, está fazendo cursinho, né, e de repente, aí a pessoa chega, Deus confirma a benção, aí a pessoa, vai começar a parar, começa a relaxar, aquela vontade, que ela tinha de estudar, aquela vontade, que ela tinha de alcançar, aquele ideal, já não tem mais, já vai perdendo, ela vai se desmotivando, opa, peraí, a benção que Deus dá, ela enriquece, não acrescenta dores, a benção que Deus dá, ela é boa, perfeita e agradável, não é assim, não é assim que acontece, então você tem que ter, essa sensibilidade, não é, é para você, e essa pessoa vai te apoiar, não, continua, vai estar ali, até um ajudando o outro, é assim que tem que acontecer, para que o nome do Senhor, venha a ser glorificado, porque, aí Deus dá, aí vem a benção, aí a pessoa estava orando, gente, quase, botando uma barraca, montando a barra no monte, e ficando lá, se pudesse, ficava até meses lá, orando por esse objetivo, e orando, e nas consagrações, e nos cultos, e nas campanhas, aí vamos lá, e tal, e vai, aí a benção chegou, daqui a pouco, estava aí, daqui a pouco, já começa a faltar, aí estava, naquele empenho, envolvido na obra, fazendo, né, exercendo ministério, daqui a pouco, já está faltando, já não está mais, com aquele comprometimento, todo que estava antes, aí o Senhor, fica procurando, cadê minha filha, minha filha, eu ficava aqui, clamando, toda hora, meu pai, filho de Davi, tem misericórdia de mim, saiu uma pressa, te ajudar, me saiu, me ajuda, Senhor, aí o Senhor dá a Deus, aí daqui a pouco, o Senhor está procurando, ué, cadê minha filha, onde ela está, está igual quando aconteceu com o Adão, que ficou escondidinho lá, então, tem pessoas que ficam assim, mas está lá, sabe por quê? nos superiorizar, aí eu lembro lá da primeira dica, botar Deus em primeiro lugar, de investir tempo com Deus, não abrir esse espaço para ninguém, isso é você e o Senhor, isso é você e Deus, aí a pessoa começa a relaxar espiritualmente, aí depois aquela pessoa, que ela estava, oh, namorada, oh, já apaixonada, e de repente aquela pessoa, ela fala, Deus, que o Senhor fez isso comigo, e por que, o Senhor falou que era do Senhor, e olha só o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo? Porque Deus, quando nos dá, aprenda isso, Deus, Ele nos dá a benção, é como se fosse uma semente, Ele vai e lança aquela semente, aquela plantinha, vamos logo, aquela plantinha, agora cabe a nós cuidar dessa planta, se pegar aquela planta, aquele vazinho de planta linda, aquela flor linda, mas se eu chegar, e se eu largar ela na varanda, ou deixar ela exposta ao sol, se eu não cuidar, se eu não regar, se eu não tiver cuidado, aquela linda planta, ela vai chegar uma hora, que ela vai, ela não vai ficar mais linda, por que? Porque eu não estou cuidando, e é assim que Deus faz conosco, Ele nos dá, mas a gente tem que zelar pela benção, a gente tem que cuidar, da benção que o Senhor nos dá, tem que estar regando, mas como é que é isso, regar? Oração, palavra, manter essa comunhão, esse contato maravilhoso, mas tem pessoas, Deus estava lá primeiro, daqui a pouco, a colocação do Senhor já ficou em segunda, esse bobeiro daqui a pouco fica em terceiro, e a pessoa fica priorizando, e tem que tomar cuidado com isso, porque Deus nos dá a benção, sabe o que se chama isso? Ingratidão, e nós não podemos ser ingratos, Deus não merece isso de nós, porque Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, e a gente tem que ser grata, sempre agradecendo, Senhor, obrigado, Pai, por essa pessoa que o Senhor, que o Senhor colocou na minha vida, para me abençoar, para somar comigo, de estar sempre agradecendo ao Senhor, então, que você possa ter sempre, de reconhecer, sempre de agradecer a Deus, de agradecer ao Senhor, porque a Tua benção vai chegar, a benção que o Senhor tem para você, nessa área sentimental, ela vai chegar, Deus vai confirmar, agora acontece, muitas vezes acontece, a pessoa tem alguém, porque, irmãos, tem pessoas que ficam namorando virtualmente, eu não vou entrar aqui no mérito da questão agora, que não seria algo que eu teria que ter um novo, falar sobre essa questão de namoro virtual, e é muito arriscado, essa palavra que eu quero dizer, é muito, muito, muito arriscado, porque você não conhece a pessoa, que está do outro lado, você já notou nos face, quando as pessoas postam as suas fotos, as mensagens, as fotos, a pessoa não vai colocar, a pessoa coloca a melhor foto, e muitas vezes a foto que está ali, não é nem a dela, muitas vezes ela não quer, ela tem vergonha de mostrar quem ela é, até para conversar, não é, ela não está sendo autêntica, e é perigoso, a gente vê aí casos de pedofilia, coisas que estão acontecendo aí na internet, toma cuidado com esse relacionamento, pessoas se encontrando, marcando encontros com estranhos, pessoas estranhas, que nunca viam na vida, e você tem que tomar cuidado, porque a internet você tem que saber usar, é uma ferramenta, que pode ser uma potência, pode ser benção, mas também pode ser algo também, que pode querer, que você tem que ficar em alerta espiritualmente, infelizmente você não sabe quem está do outro lado, você não sabe com quem você está, conversando, e pessoas querem manter um relacionamento, tem pessoas até que deram, mas é um risco muito grande, e você querer ir para relacionar com a pessoa, a pessoa mora lá nos Estados Unidos, aí você quer, ah, eu conheci, mas aquela pessoa não tem condições de vir no Brasil, e você tem condições de ir lá, um relacionamento à distância, daqui a pouco vai fazer namorar, noivar, casar, tudo pela internet, então você tem que ter cuidado, você ter esse cuidado, cuidado com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que você está se expondo, você está expondo a sua vida, você está expondo a sua família, você está expondo os seus sonhos, e tem pessoas que infelizmente são maliciosas, maliciosas, muita gente está se dizendo, ser cristão não tem nada de crente, é uma capa, então, você sai fora disso, se você nunca viu, você não conhece, você não sabe nem quem é, nunca viu na vida, e tem pessoas que ficam no desespero, por isso que eu falo que o desespero é uma coisa preocupante, preocupante quando a pessoa entra no desespero, aí a pessoa vê a carência, porque quando você vai conversando, ou ela vê com quem você está conversando, aí ela vai vendo a tua carência, e ela vai começando a querer te envolver, te envolver, te envolver, e daqui a pouco você pensa que é aquela pessoa que Deus tem para você, e não é, não é, então, que você possa ter essa sensibilidade aí, que a internet, infelizmente, é um festival de mentiras, é um festival de mentiras, e a palavra de Deus diz quem é o pai da mentira, quem é o pai da mentira, então, que você possa tomar cuidado, e muitas vezes a pessoa está, aí a pessoa tem uma pessoa que ela gosta, ali no seu, na igreja mesmo, a pessoa também não vai para a igreja, vai ficar olhando também, tem pessoas que chegam na igreja, já procuram, sabe que tem um membro novo, e fica ali olhando, você vai para a igreja para adorar, você vai para a igreja para buscar o Senhor, para prestar culto a Deus, se você for para a igreja com essa intenção, melhor nem ir, infelizmente, até a questão de levitas, pessoas que estão no altar tocando instrumentos, ficam já, e até as meninas ficam tudo, olha o baterista, olha e fica ali, não, está repreendido esse nome de Jesus, ali é um lugar de adoração, é um lugar que a gente adora a Deus, é um lugar que a gente busca o Senhor, que a gente é ministrada por Deus, que se deixar, a pessoa fica sentada lá na porta da igreja, vai já ficar olhando assim, já para abrir o olho, ainda mais quando fala assim, quem é que está nos visitando pela primeira vez, aí a pessoa já fica, opa, deixa eu ver se é isso aí, então você tem que tomar cuidado, que a igreja é um lugar para a gente estar buscando a face de Deus, aí a pessoa, vamos dizer, você está ali, porque começa com amizade, não é sempre assim, a maioria dos relacionamentos começam com amizade, de repente, ali, Deus vai, confirma, ali, e a pessoa daqui a pouco já, aquela, aí começa a conversar, daqui a pouco já, os olhares já começam, e naquela conversa, passa a conhecer aquela pessoa, assim, aquele primeiro contato, depois vai se conhecendo, então, muitos relacionamentos começam através de uma simples amizade, e muitas vezes você está, teve até aquela pessoa ali que você gostou, que você se interessou por aquela pessoa, até está orando a Deus, para poder confirmar, aquela coisa toda, mas tem pessoas que sempre vier para ficar orando a vida toda, porque aquela pessoa nem sabe o que ela está querendo, que ela tem esse desejo, muitas vezes essa pessoa também tem, mas também não tem coragem de falar, aí ficam os dois orando, e nenhum, nenhum, nem o outro tem coragem de falar, que está gostando, que está tendo o sentimento, que está amando aquela pessoa, que está gostando daquela pessoa, aí você também tem que ter essa coisa de estar, de pedir alguém para saber se aquela pessoa, se está interessada para uma outra pessoa, se, é, você também não fica orando, se a pessoa está orando para uma pessoa, ela não está nem, ela está pensando, ela está, está orando para uma outra pessoa, olha só que situação delicada, então, antes de você embarcar em uma oração, desse tipo, por alguém, você tem que procurar sondar, com descrição, se aquela pessoa, se ela já está, interessada em outro, se ela não quer compromisso nenhum agora, que ela tem outras, outras prioridades, né, então, você tem que ter toda essa, toda essa sensibilidade, e outra coisa também, se a pessoa entra no relacionamento, e, e, muitas vezes, ela entra no relacionamento, mas, ela se anula, totalmente, ela, ela representa uma outra pessoa, vamos dizer, ela, ela, ela deixa de ser, ela passa a criar um personagem, sabe, um teatro, ela passa a criar um personagem, muitas vezes, ali, não tem aquela coisa, que o namorado vai, a mãe, aí, o namorado vai na casa da, da mãe da namorada, né, é convidado, ele está lá, e a mãe oferece, ele vai ficar sem graça, ele nem gosta, aí oferece lá, vamos ver, um suco de laranja, ele nem gosta de suco de laranja, mas, aí, como está ali, a mãe da namorada dele, não quer fazer feio, aí, não, não, aí, bebe, elogia, fala, mas que suco gostoso, saboroso, é um lanche, tem gente que nem gosta daquele lanche, aí, ele come, isso não é bom, não, eu sei que, uma coisa indelicada, né, ou se não, até falar com a namorada, não, eu até bebi, mas é que eu não sou, não gosto muito, não, mas eu bebi, só para não deixar a tua mãe, para não ficar, mas é bom, vocês terem um relacionamento, com uma sinceridade, assim, não ficar aquela coisa, escondendo um do outro, né, aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro não gosta, porque depois vai casar, aí, pronto, vem tudo à tona, aí, muitas vezes a pessoa tem aquela, que ri, né, que dá aquela gargalhada, mas aí, como está com ele, aí fica rindo, aí quer dar aquela risadinha educada, bota a mão assim, mas ela não ri dessa forma, ela não ri dessa forma, aí, depois que casa, aí, casaram os dois, aí o outro está lá, daqui a pouco, chuta uma gargalhada, fala até arrependido, que isso, está arrependido, no nome de Jesus, que gargalhada, aí, quando vai ver, ela rindo, porque ele não sabia que ela ria dessa forma, é você, você até estava estranha aqui dentro de casa, por quê? Aí, muita coisa vai sendo revelada, muita coisa vai sendo, aí, depois a pessoa vai conhecendo, o caráter daquela pessoa, o jeito que aquela pessoa é, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, né, então, aí, você é bom, você já está, ali, já conhecendo, no próprio namoro, você já tem esse contato, mas uma coisa, assim, de sinceridade, né, não de ficar representando, de ficar, e sempre tendo foco, né, tem que ter um foco, se está namorando, se está, qual o objetivo, você entrar no relacionamento, a pessoa não quer nada com casamento, só quer namorar, só quer ficar, só quer que não é de Deus isso, né, isso não é de Deus, então, que você possa ter, né, primeiramente, a prioridade no Senhor, né, a prioridade no Senhor, e Deus vai estar confirmando essa pessoa, de Deus, para você, e Deus vai estar, te abençoando, e vai ser alguém que vai te fazer feliz, que vai te fazer, apesar que a nossa felicidade, é o Senhor, né, que vai te completar, que vai te fazer feliz, nessa área sentimental, uma pessoa de Deus, não é aquela pessoa, para ficar arrasando, não, tem pessoas que ficam com palavras, né, tem os seus relacionamentos, gente, misericórdia, só fica com palavras, para poder botar, a pessoa assim, para baixo, palavras duras, sabe, a pessoa chega, fica até, está repreendido, esse nome de Jesus, não aceita isso não, é a pessoa para somar, ela não está te, parece que ela está fazendo ali, uma caridade, não, está vendo, você não estava soltando, não estava querendo, agora, aí, acha que a pessoa tem que aturar, não, não é isso não, se valoriza, se valoriza, você tem muito valor para Deus, Deus tem uma pessoa, que vai te completar, que você vai ser feliz, feliz, na presença dele, servindo a ele, para a glória, do Senhor, e Deus vai estar direcionando, e sempre você fala, Senhor, eu te glorifico, porque solteira, casada, o Senhor reina na minha vida, e eu vou ser sempre grata ao Senhor, por tudo, porque o que não pode faltar, na minha vida, é a tua presença, o que não pode faltar, na minha vida, é a tua presença, porque a tua presença, é tudo, e sem a tua presença, Senhor, eu não sou nada, então, que você possa buscar em Deus, né, estar orando, sempre priorizando, buscando primeiramente, o reino dele, buscando primeiramente, o reino do Senhor, focando a sua vinda em Deus, que com certeza, Deus vai estar, confirmando, tudo aquilo, os sonhos, projetos, Deus vai estar, confirmando na tua vida, e você vai anotando, do jeito que você quer, Senhor, e vai anotando, anota, e apresenta para Deus, os teus sonhos, os teus projetos, e vai sempre orando, você e o Senhor, vai colocando diante de Deus, vai clamando ao Senhor, que na hora certa, no momento certo, Deus vai estar, confirmando, aí você fala, mas irmã, mas eu vim de um relacionamento, e, e, agora hoje sou mãe solteira, mas é difícil para mim, é difícil, aí entra, o fruto do Espírito Santo, que em todas as áreas da nossa vida, está sobre o domínio, para eu pedir o Senhor, para estar te ajudando nisso, né, para você estar aguardando no Senhor, você está esperando em Deus, né, começa a buscar, começa a estar diante do Senhor, e segue a tua vida, segue a tua vida, não para do tempo não, segue a tua vida, segue aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem propósito na tua vida, não é só na área sentimental não, é uma das áreas, né, porque hoje eu estou destacando, essa área aqui, abordando a área sentimental, mas Deus tem propósito, em todas as áreas da tua vida, no emocional, sentimental, financeiro, principalmente o espiritual, na área ministerial, o chamado de Deus, que Deus tem contigo, a vocação que Deus tem, para você, que vai estar acontecendo, você vai estar dando muitos frutos, você já está dando frutos, está servindo, o Senhor continua, se não está servindo, serve ao Senhor, faz a obra de Deus, porque a gente está vendo aí, tanta coisa que está acontecendo, aí que a gente precisa, tem que falar do Senhor, a gente tem que proclamar, o ano aceitado do Senhor, a salvação, que o Senhor Jesus, a qualquer momento, ele vai vir e buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, você vê só o relacionamento, que Deus tem, a questão do casamento, que o Senhor faz essa comparação, tanto que Deus faz essa comparação, questão de Israel, chama isso, que eles estavam adulterando, se prostituindo, que ele usa esse termo, no sentido figurativo da palavra, para você ver como é que o Senhor tem, você vê o valor que Deus dá, a questão do casamento, e quando fala do Senhor Jesus, Jesus é a noiva, porque nós somos a noiva, do Senhor Jesus, a igreja, e a qualquer momento, ele virá buscar a sua noiva, e nós não podemos estar com as nossas lamparinas, apagando, porque está cheio do azeite, cheio da unção, a unção do Senhor, e é importante essa unção, principalmente agora, nos dias atuais, que nós estamos vivendo, inversão de valores, principalmente nessa área sentimental, então, que você possa buscar em Deus, e Deus vai estar confirmando, e Deus vai estar te mostrando, vai estar te orientando, essa pessoa de Deus, e mesmo quando você encontrar essa pessoa, que você possa estar junto, vocês orando juntos, conversando, que é muito bom isso, a questão do diálogo, muitos casamentos aí estão sofrendo, estão passando por crise, porque não tem diálogo, o marido não tem diálogo com as outras, quando eles vão conversar, sabe, pouco, e quando chega, daqui a pouco, já está partindo para a discussão, então, o diálogo é muito importante, nem é agressividade, palavras duras, grosseria, isso não, isso não é de Deus, não, essa coisa de pessoas violentas, agressivas, não, isso também não é de Deus, não, não é de Deus, vai, ele é violento, vai me bater no voradeiro, para ele parar de bater, não, vai para a delegacia e dá parte dele, dá parte dele, que isso não é de Deus, não, não aceita isso, não, você não é qualquer coisa, não, você tem muito valor para Deus, você tem muito valor, tem pessoas até que ficam assim, não, mas ele me bate, mas eu gostava, repreendi ele em nome de Jesus, ou ele toma uma atitude, tem uma posição de não fazer mais isso, ou se não, não dá, isso não é de Deus, você está se arriscando, e Deus não quer isso, Deus tem o melhor, guarda isso, Deus tem, ah, mas eu vim do relacionamento, e não vem aquela coisa que você fica, ah, que veio daquele relacionamento, e veio tudo, ah, não, Deus ele trata, Deus cura, aconteceu, não deu certo, não fica sofrendo, se materializando, e carregando isso, para o resto da sua vida, não, porque a palavra de Deus diz assim, dos teus pecados, não me lembrarei mais, porque você faz, aqueles que confesse, deixa, alcançará misericórdia, Deus já te perdoou, você pediu perdão a Deus, você reconheceu que você errou, que você passou à frente de Deus, Deus ele se esquece, não fica aí remoendo, se torturando na oração, e carregando esse peso, para com isso, de ficar se culpando, Deus tem o melhor para você, e vai acontecer sim, ah, mas a minha família não acredita, as pessoas ficam falando, até na igreja eu vejo que as pessoas ficam assim, olhando para mim, olha para Jesus, olha para Jesus, como o salmista fala, o Salmo 125, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? olha a pergunta, e olha a resposta, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, toma posse dessa palavra hoje, no nome do Senhor Jesus, e vai acontecer, e quando acontecer, possa, por favor, na parte de comentário, sobre a pessoa que Deus, que Deus confirmou na sua vida, e vai ser um casamento bonito, vai ser uma festa abençoada, olha, eu já estou vendo, você já vai se visualizando, com aquela roupa de noiva, você já vai se visualizando ali, o pastor fazendo aquela cerimônia, as pessoas que você vai convidar, já começa já a visualizar, já começa já a determinar essa benção na tua vida, que na hora certa, no tempo certo, vai acontecer, na hora certa, no tempo certo, Deus vai fazer, e vai ser para a glória dele, para o nome dele ser glorificado, vai ser uma festa, esse casamento, um casamento abençoado, por Deus, aquele casamento do sonho, que você sonhou, é esse mesmo, ah não, isso não é para mim não, é para você sim, não, está falando, é você, está falando com você, é você mesmo, não foi em vão, que você está ouvindo esse vídeo agora não, que Deus está falando com você assim, não desista, não desista, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer, mas lembre das dicas, que foi falado aqui, priorize Deus, se cuida, tenha tempo com a sua família, a área profissional, que você possa estar diante do Senhor, e Deus vai estar confirmando, fica atrás de profecia, atrás de revelação, não, busca a face de Deus, busca a face de Deus, e descansa, porque não adianta a pessoa ficar, aí buscou e fica, ai, ansiosa, desesperada, aí Deus fala, é, aí lança sobre Deus, essa ansiedade que você está tendo, do casamento, que você quer casar, que você não quer ser mais solteiro, lança sobre Deus, todas as vossas ansiedades, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que tem cuidado de vós, então lança sobre o Senhor, águas tranquilas, águas tranquilas, descansa em Deus, descansa no Senhor, porque na hora certa, no tempo certo, o milagre, vai acontecer, com a glória do nome do Senhor Jesus, e eu vou fazer uma oração por vocês agora, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, Senhor amado, essa pessoa que tem que amar, meu irmão, minha irmã, essa pessoa que está agora nesse momento, Pai, Senhor, junto comigo em oração, nessa área sentimental, o Senhor age nessa área sentimental, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá discernimento nessa área, o Senhor abençoa essa área, o Senhor tem prazer, que o Senhor mesmo falou, como o Senhor disse para Adão, não era bom que o homem vivesse só, o Senhor chegou a essa conclusão que não era bom, que o Senhor tem o melhor, Pai, e nasce momento, Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria, que o Senhor possa estar fortalecendo, tirando, o Senhor, todo o complexo, tirando todo o desânimo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, essa área sentimental, fortalecendo, Senhor, confirmando as bênçãos do Senhor, porque as Tuas bênçãos, elas enriquecem, não acrescentam as dores, a pessoa é de Ti, uma pessoa, Senhor, que venha somar, uma pessoa que venha, Senhor amado, ser uma bênção, Senhor, que venha estar caminhando junto na Tua presença, vai confirmando, Senhor, a bênção que o Senhor tem, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor, o Senhor vai confirmando, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, para a Tua glória, esse relacionamento vai ser para a Tua glória, esse casamento vai ser para a Tua glória, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, e eu louvo ao Senhor, Pai, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém.